E nós já vamos iniciar, gente, e o nosso assunto hoje é um assunto mais matemático, que é sobre a questão do dimensionamento de toda essa unidade de processamento pós-colheito que eu falei com vocês. Então, qual é o tamanho das máquinas? Qual é a capacidade do lavador? Qual é a capacidade do descascador? Se vai ser desmucilador, se vai ser produzido café desmucilado com desmucilador ou desculpado em caixa? Todo esse trabalho, como eu disse para vocês, isso aí requer um planejamento, um pensamento e um entendimento dessa unidade de processamento pós-colheita para que as máquinas possam ser determinadas segundo as características da propriedade. Hoje, existem máquinas para todos os tamanhos. Existem máquinas para aquelas pessoas que colhem uma menor quantidade de café e querem fazer uma colheita seletiva, aquelas propriedades que colhem grandes volumes de café, 20 mil sacas, 30 mil sacas, tem recursos para essas propriedades trabalharem de uma maneira bastante tranquila, vamos dizer assim. hoje tem máquinas para todos os tamanhos. E o que é mais interessante, máquinas com reduzida demanda de água, isso é um ponto muito interessante que eu gostaria de ressaltar, eu quero ressaltar para vocês. Quando a unidade de processamento, quando o Via Úmida começou a ser feito, a ser trabalhado, eu digo Via Úmida nessas gerações de agora, dos anos 2000 para cá. Porque em termos de processamento pós-colheita, vocês até viram lá, nos vídeos que eu trabalhei, isso já acontece há muitos anos. Lavador, então, lavar café, então, já é uma coisa bastante antiga. Inclusive, existem propriedades que tem ainda. Aquele lavador maravilha, esse lavador modelo maravilha, ele usa um grande volume de água para poder separar os frutos de café por meio de corredores de água, encanamentos de água. Isso aí faz parte da história, é muito bonito, inclusive. Só que nessas últimas duas décadas, houve já um trabalho mais aprofundado pelas empresas que fabricam esse tipo de produto aqui, e eu coloquei para vocês esses vídeos da Palim, e não com o objetivo de divulgar o nome da Palim, pelo contrário. Nós não temos que fazer essa divulgação. Disponibilizar aquilo que tem hoje, e eles fizeram esse bom trabalho. Mas existem outras, inclusive, nós vamos ver alguns sites hoje, algumas informações hoje do site da Pianense, que também já tem muita, muita, muita tecnologia acerca dessas etapas aí de trabalho com café. Essas empresas, elas miraram no trabalho que é feito, que já é feito há mais tempo na América Central, e agora lançaram no mercado já nesses últimos cinco anos, descascadores sem água, com baixíssimo uso de água. E isso aí oportuniza para propriedades com limitações de água e propriedades, onde os proprietários querem fazer esse trabalho aí com menor volume de água demandado, que saiu aí de três litros e meio, três litros e meio de água para cada limitação de café processado, para algo em torno de 500 a 600 ml de água por limitação de café processado, considerando toda a questão de manuseio e limpeza da infraestrutura. Então, são situações muito interessantes, e eu repito, para todo o tamanho de propriedade. Então, de uma maneira bastante rápida, eu quero considerar com vocês aqui, considerar com vocês aqui, os fatores que nós devemos observar para que a gente consiga fazer um dimensionamento adequado dessa unidade de forçamento pós-colina. Dentre esses fatores, eu vou citar para vocês alguns, deixa eu colocar aqui o... Aqui o pente, eu vou escrever só um segundo. Muito bem. Vocês estão vendo a tela aí, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha telica. Está no cinza. Perfeito, né? Nós temos que considerar alguns fatores, como eu disse. Fator 1. Vamos escrever aqui. Área de produção. Essa área de produção, consequentemente, ela está atrelada à produtividade e isso vai levar à questão da produção total. Aqui, saco por hectare. Isso aqui, saco... Opa! Por ano. Por que eu digo, eu não falo só produção total? Eu falo que nós temos que observar as questões relacionadas à área de produção que é fixa ou é pouco variável. se nós pensarmos que os produtores podem podar, podem arrancar, podem replantar, mas ela tem uma variabilidade menor, eu vou colocar mais ou menos fixa, né? Mais ou menos. Mais ou menos fixa. Vamos colocar aqui, variação pequena. E as questões de produtividade, que o fator que mais vai importar é a bipenalidade de sapas. ou seja, se nós estivermos trabalhando com uma propriedade de 50 hectares em produção, e essa propriedade no ano de alta produção, ela tem uma produtividade média vamos colocar de 42 sacas por hectare. E no ano de baixa produção, ela tem uma produtividade média de 25 sacas por hectare. Qual é a produção total de cada uma delas? é essa reflexão que nós temos que pensar. Vamos fazer as contas aqui. 50 vezes 42 dá quantos sacos? 2.100? Isso. 2.100 sacos. 25 vezes 50? 1.250. 1.250. Isso. Pensem o seguinte. Nós temos uma diferença. diferença de 900 sacas. Uma diferença de 900 sacas. 900 sacas. Nós vamos falar em 900 sacas de diferença vezes 450 litros de café, mistura de frutos ou café da roça para fazer a saca beneficiada. É isso? Isso é que dá uma diferença de quantos litros de café ou quantas medidas de café. Multiplica, por favor. 900 vezes 450. 405 mil litros. 405 mil litros. Divide isso aí por 60, por favor, fazenda. 6.750. 6.750 medidas de diferença do ano de alta para o ano de baixa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a unidade de processamento pós-colheita ela vai ter uma capacidade fixa de trabalho. E a propriedade vai usar a mesma unidade para o ano de alta para o ano de baixa. Então, nós temos que ficar muito atentos a essa questão de bienalidade não só em questão de manejo de lavoura, de polio de adubação, de manejo sanitário e tudo mais. Também com relação à processamento pós-colheita. Isso é de extrema importância. É muito importante ter esse entendimento. Ou seja, quanto menor for a bienalidade, melhor será a eficiência do sistema. Por quê? Em propriedades com bienalidade muito alta, nós precisamos ter uma unidade de processamento pós-colheita muito grande, muito pesada e muito cara para atender a propriedade a cada dois anos. Porque no ano que a produção é baixa, no ano que a produtividade é baixa, a produção é menor, tranquilo, dá para fazer. No ano que a produção é muito alta, ela vai no limite. Nós temos que dimensionar a unidade de processamento para o ano de maior produção. Nós trabalharmos assim como um entendimento do que é a média, nós vamos ter um excesso muito grande no ano de alta e consequentemente prejuízos severos importantes. Isso é uma consideração a ser feita. A diminuição da bienalidade é uma questão de uso adequado da infraestrutura da propriedade. Tranquilo até aí? Vamos passar para o segundo fator. O segundo fator, eu já falei de área e de produtividade, ele está relacionado ao tempo de colheita. isso aí, esse tempo de duração da colheita é a mesma reflexão que nós adotamos com as questões relacionadas a dimensionamento de mão de obra, se vai ser colheita com máquina, se vai ser colheita de máquinas portáteis, se vai ser manual, toda aquela mesma reflexão. Toda essa mesma reflexão com relação a esse tempo de colheita e isso aí em dias. Esse aí vai regular esse tempo de colheita. Pensem o seguinte, isso é extremamente importante, pensem em uma propriedade onde o tempo de colheita ele é reduzido, seja pelo uso de máquinas para poder descer bastante café com o uso se for o uso de maturadores para poder acelerar esse metabolismo da planta e o desligamento do fruto da planta mãe. Ou seja, se nós temos um tempo de colheita menor, nós teremos uma quantidade maior de café chegando naquela unidade de processamento pós-colheita e o que demandará uma estrutura maior. Agora, vamos pensar na propriedade de que existem planejamentos acerca ou planejamento acerca da escolha de cultivares onde isso vai ser feito privilegiando o escalonamento de sapra. Cultivares onde são colocados cultivares de maturação precoce, mediana e tardia e é feito esse trabalho de escalonamento de sapra. Numa situação dessa, nós conseguiremos ter uma colheita por um prazo maior, consequentemente, objetivando uma maior porcentagem de frutos maduros dessa colheita e uma unidade de processamento que não vai empatar um investimento ou demandar um investimento muito grande em termos de dimensionamento. Isso vai ser diluído. E existe uma outra reflexão muito interessante que eu vou trazer aqui para três que é o turno de trabalho. Esse turno de trabalho ele é expresso em horas por dia. Isso é da mesma forma importante porque quanto tempo por dia vai ser feito esse trabalho de processamento pós-colheita do café? Esse trabalho vai ser feito por cinco horas, por quatro horas, por oito horas? Isso tudo vai influenciar nessa questão do dimensionamento da safra. Tudo isso é relacionado a tempo de colheita, relacionado à quantidade de café que vai ser colhido, tudo isso relacionado à quantidade de café que desce para andar de processamento diariamente em função de colheita, de atividade de mão de obra, de colheita de qualquer tipo que seja. E o quarto fator aqui que é um dos mais importantes, o quarto fator eu vou chamar de porcentagem de maturação dos frutos. É extremamente importante a gente entender quanto que tem de fruto verde, verde cana, maduro, sobemaduro e seco. tente voltar naquela última aula que eu falei sobre um exemplo de um fluxograma de uma unidade de processamento pós-colheita, é extremamente a gente entender, é extremamente importante a gente entender ou dimensionar ou conhecer a quantidade de maturação desses frutos. Por que isso? O que vai para o lavador? Qual é o trabalho do lavador? Qual é o trabalho do descascador? O que chega no lavador? Chega no lavador tudo. O que sai do lavador? Esse grupo mais esse grupo. Isso é o que vai para o lavador. Ou seja, nós já conseguimos separar. E o que vai para o descascador? No descascador ele vai separar esse cara desse outro aqui. Esse cara aqui ele reduz, ele diminui 50% de volume de casca. Então isso, tudo isso tem que ser conhecido para que a gente possa trabalhar corretamente essas questões de dimensionamento, de equalização dessa unidade de processamento pós-colheita. Por que? essas máquinas elas têm dois estágios ou duas posições. Primeira posição ligado, segunda posição desligado. Não tem um ligado com maior intensidade, com maior rotação que aceita mais café ou um ligado que aceita menos café que diminua a capacidade de trabalho da máquina. Por exemplo, existem alguns carros, isso aí, esses carros de maior tecnologia têm isso. Você consegue selecionar qual programa de consumo que esse carro vai ter. Se ele vai estar no máximo da sua capacidade de trabalho ou se ele vai trabalhar com 80, com 60, com 50% e isso em função da estrada, do que está sendo feito, do uso do carro naquele momento, da carga sua do carro naquele momento. Essas máquinas de processamento pós-colheita elas não têm isso. ou seja, elas vão trabalhar com a mesma capacidade de trabalho no ano que tem muito café ou no ano que tem pouco café. Ou seja, o lavador vai receber 10 mil, o lavador com capacidade de 10 mil litros de café, ele vai receber, ele tem que receber algo próximo de 10 mil litros de café. O descascador de café, se ele receber café abaixo da capacidade de trabalho e da mesma forma o desmossilador receber café abaixo da sua capacidade de trabalho, eles vão causar sérios danos físicos ao café. E o excesso também diminui a eficiência. Então, problemas podem acontecer. Ou seja, tudo isso tem que estar sincronizado, tudo tem que estar planejado e todas as máquinas funcionarem de uma maneira conectada e dimensionada. e quando eu falo de tudo tem que funcionar de uma maneira dimensionada, crianças, eu estou falando desde lá, antes da colheita. Lembra que eu falei de estimativo de safra, contratação de mão de obra, determinação no tempo de colheita, tudo isso é sincronizado. Tudo isso é sincronizado. Para que aconteçam menos problemas. Problemas vão acontecer, mas se tiver mais conhecido, maior conhecimento que está fazendo, a quantidade de problemas vai ser menor. Então, essa é a parte introdutória que eu quero mostrar para vocês sobre essas questões de processamento pós-colheita. Está certo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Alguma pergunta, gente? bom, se não tem perguntas, nós vamos agora falar um pouco sobre o cálculo em si. Vamos por exemplo. vamos pensar aqui em uma propriedade com a produção de área 80 hectares. produtividade 48 sacos por hectare produção esperada. Multipliquem, por favor. como que dá isso aqui? Vamos lá, produção. 3.200? 3.200? 3.200? Uai, na minha deu 3.840. Eu fiz 40,48. 3.840 sacos. rendimento. 450 litros de café por saco. Outra informação. Tour de trabalho. Esse cara vai trabalhar das 17 às 20 horas. Outra informação importante. Maturação dos frutos. Nós vamos ter aí maduro 65%. redução de volume 50%. 50%. Verde. 10%. Boia. 25%. E aí, existe uma questão muito importante que eu quero refletir com vocês com relação à maturação dos frutos. A maturação dos frutos é a mesma em todos os talhões? Não. Não é. Existe a influência do clima, existe a influência do tamanho do talhão, existe a influência da cultivar, existe a influência dos espaçamentos, do manejo que está sendo adotado. Existem plantas que têm maturação desuniforme, plantas com maturação uniforme. A maturação dos frutos no início da colheita ela puxa muito para o verde, no final da colheita ela puxa muito para o boia. Então, no início nós vamos ter que começar a colher o café com muito verde se não tiver um escalonamento e depois e ter uma dificuldade muito grande na produção de café descascado e o que vai acontecer depois também quando o foco é café descascado, o que vai acontecer também no final de sábado que o café já vai ter passado e a casca já vai estar aderida muito fortemente ao pergaminho. Então, diminui a taxa de descascamento e a cepada é um lavador. Aí tudo tem que ser observado. Então, além dessa variação toda que eu falei para vocês de todos esses fatores de variação aí na questão de dimensionamento existe ainda a porcentagem de maturação de frutos. Agora, imagina uma propriedade que tem só catuaí. Conclusão conhecida. Pense nessa propriedade com catuaí na sua maioria com derrissa total. No início vai ser 80% verde e no final 80% seco. No mínimo. Então, o problema ele vai muito além do que a gente imagina. Tá? Tudo bem até aí? Então, nós temos essa situação. Vamos colocar aqui uma separação. Nós vamos iniciar aqui os cálculos. Primeira situação que nós temos que fazer. produção vai ser igual 80 vezes 48 aqui a conta foi 3.840 tacos por ano. 3.840 tacos por ano dividido por 60 dias de colheita Isso é a informação que eu já trouxe aqui também. Nós estamos falando em quantos dias? Perdão, em quantos tacos por ano? 64 por dia no caso? 64 tacos por dia 64 tacos por dia vezes 450 litros de café dá quanto isso? Vocês entenderam de onde saiu o 450? o rendimento aqui multiplica por favor 64 vezes 450 28.800 litros 28.800 litros de café por dia dividido por turno de trabalho as máquinas todas elas são trazidas por hora são trazidas em capacidade de trabalho por hora e eu vou mostrar para vocês alguns sites a respeito disso isso aqui dividido por 17 18 19 20 3 horas por dia 3 horas por dia quanto que dá? 9.600 9.600 litros de café por hora exatamente sabe então vocês percebam nós temos já um trabalho uma informação bastante importante ou seja a unidade de processamento pós-colheita vai receber quase 10.000 litros de café por hora o professor João Carlos Telles ensinou vocês a calcular túlias calcular volume então toda a unidade de processamento pós-colheita ela começa com a unidade com a o local de recepimento do café onde vai ser basculado esse café pelo caminhão ou pelo trator pela carreta do trator e essa unidade ela é a moega de recebimento essa moega ela vai ter uma capacidade de 10 metros poucos um volume de 10 metros poucos por que que essa moega não precisa ser maior e por que ela não pode ser menor porque essa moega ela está conectada a capacidade de trabalho do próximo equipamento o próximo equipamento é o lavador qual a capacidade de trabalho do lavador eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho o que nós temos hoje de disponível então eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou apagar esse aqui em cima e vou fazer uma outra coisa vou falar para vocês primeiro questões relacionadas ao tamanho das lágrimas como que eu vou fazer para colar aqui bom cortei tudo peraí espera aí que eu estou aprendendo a deixar essas coisas não consigo aumentar para conseguir aumentar essa aqui é uma é uma tabelinha com o tamanho das máquinas disponíveis hoje para a mudagem de processamento pós-colheita então isso aí é o que está disponível no mercado ou seja lavadores com capacidade de 4 a 5 mil litros por hora até lavadores com capacidade de 20 mil litros por hora na realidade existe hoje já um lavador de 35 metros poucos por hora um lavador da Paline então hoje tem equipamento para muita coisa existe por exemplo a Pinhelense eles tem um descascador apenas com capacidade de 7 mil litros por hora que é esse menor aqui e o pensamento deles é o seguinte se precisar de mais faz em série e a Paline tem e outras empresas tem equipamentos com diversas capacidades até um pouco maior do que essa ou algumas outras empresas e aqui tem os descascadores lavadores os descascadores e os desmosciladores para esse trabalho para esse exercício que nós estamos fazendo aqui nós vamos trabalhar com qual 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 série de equipamentos tá e esse vai ser o nosso trabalho agora agora que vem nossas contas pode falar quem quer perguntar alguém quer perguntar vamos começar aqui as nossas contas né como eu falei para vocês nós vamos trabalhar com uma moega de recepção recebimento com 10 mil 10 metros poucos por hora nós vamos trabalhar com um lavador que precisa atender a essa demanda aqui ó e o lavador vai ser também um lavador de 10 metros poucos por hora que equipamento que vai ser dentro dos que estão disponíveis lavador 3 lavador 3 e aí nós precisamos agora entender o seguinte vai chegar no lavador 9600 litros de café o que que esse lavador vai entregar para nós o que que esse lavador vai separar para nós ele vai separar por um lado o café boia e do outro lado o café denso o café boia ele vai ser formado pelo lote sobre maduro e pelo lote seco o café denso vai ser formado pelo lote verde pelo lote maduro não é isso quanto de café boia tem o verde cana aqui também peraí aqui tem o verde cana e tudo isso eu chamei de verde e de boia sobre maduro e seco é o boia o café denso ele é verde maduro verde cana que eu chamei aqui de verde aqui ó de verde e de maduro de boia e maduro quanto de café denso vai ter nesse equipamento de boia 10% e de maduro 65% o boia vai ser total de 25% não é o que está aqui ó quantos litros de café boia essa máquina vai entregar para nós 2,400 e de café dentro 7,200 isso aqui está claro para vocês está tranquilo até aqui fazer mais outros que outro corte aqui continuando as contas essa informação para nós é muito importante por que que ela é muito importante porque o café boia se ele for para o processamento via de CD2 nós vamos ter que separar o café seco do café sobre maduro então nós temos que ainda fazer investigações fazer determinações avaliação da taxa de maturação de frutos para se dimensionar linha 2 agora com relação a esse café denso até aqui crianças até aqui turma é processamento via úmida até aqui para processamento via seca nós vamos fazer o seguinte se o lavador entrega 7200 litros de café denso quanto disso é maduro quanto disso é verde nós estamos falando de 960 litros de verde por hora nós estamos falando de 9600 vezes 65% quantidade de maduro 7200 menos 960 ou 9600 vezes 65% vocês entenderam a conta? não poderia repetir? quantos por cento de frutos maduros nós temos nesse lote colhido? vai ser deixa eu mudar de acordo 65% 75% de quanto Antônio? 9600 não é isso? ou seja de frutos maduros nós temos 6.240 litros por hora e aqui vem um detalhe muito importante eu não consegui entender ainda 9600 não é de 7 a 200? não 9600 Antônio é o volume total de café é isso aqui é o que corre por hora desses 9600 65% que aqui em cima ele é maduro 9600 65% de 9600 é 6.240 6.240 mais 960 dá quanto? quanto que dá a soma de verde mais maduro? 7.200 7.200 está aqui é o que separa de café denso no lavador que é a mistura de que é a soma de 10% de verde mais 65% de maduro entenderam? para mim está muito confuso mas pode continuar não, mas vamos tirar a dúvida nós estamos fazendo uma conta de proporção porcentagem a questão é a seguinte quando faz a colheita quando faz a derrissa de frutos total a planta vai entregar frutos verdes maduros e boias e essa proporção é a que está aqui em cima isso aqui é um relato de uma propriedade é um exemplo estamos fazendo um exemplo então isso traz para nós isso daí traz para nós Antônio esse entendimento é ou permite a gente fazer as contas do que é de café por hora que é o que está aqui que é 9.600 por hora que vem em função de toda essa reflexão que nós fizemos aqui determinou 9.600 litros de café por hora está certo em função dessa proporção de maturação maduro verde e boia quantos litros de café nós teremos por hora de verde boia e maduro é simples é uma conta muito simples o que nós estamos fazendo 9.600 10% é verde então esse cara aqui tem 960 litros boia tem 2.400 litros e maduro tem vou colocar aqui 6.240 litros por hora quando nós somamos 960 com 2.400 com 6.240 nós vamos ter 960 9.600 litros 9.600 litros de café por hora qualquer coisa que eu estou fazendo é os cálculos de proporção entendeu Antônio? agora eu vou explicar como que isso funciona nos equipamentos quer dizer eu estou explicando com relação com relação a esses números você entendeu? de onde saiu esses números? de onde saiu esse número aqui? opa de onde saiu esse número aqui? 6.200 de onde saiu 960 de onde saiu é o seguinte qual é a sequência de funcionamento se entra 9.600 litros de café por hora no lavador e o lavador separa café leve café boia de café denso o que é o lote de café boia? o lote de café boia é café sob uma dor seco que pelo exemplo é 25% do volume total que dá um volume de 2.400 litros que é o que está aqui isso aqui já foi separado o que precisa ser separado agora o café denso e aí nós vamos iniciar o via úmida eu escrevi via úmida na realidade ela vai ter escrito via seca isso aqui não é via úmida isso aqui é via seca isso aqui é via seca o via úmida nós vamos começar a partir de agora vocês estão entendendo que o lavador entrega um lote de 2.400 e um lote de 7.200? alguém tem dúvida com relação de onde são esses números? 2.400 litros de café boia e 7.200 litros por hora de café denso o café denso composto de maduro 6.240 litros e verde 960 litros está certo? esse volume de café é o volume de café que vai chegar ao descascador qual é o tamanho do descascador que nós precisaremos? por essa tabelinha qual é o tamanho do descascador que nós vamos precisar? descascador 1 2 3 4 ou 5 a capacidade dele está aqui o postado do trabalho desse cara está aqui vão chegar 7.200 litros ou seja o descascador 1 para essa propriedade é o suficiente para poder atender a demanda de café nessa realidade ou seja trabalho com o descascador 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 1 com 7 metros poucos por hora 7 metros poucos por hora nós dimensionamos a moeda nós dimensionamos o lavador nós dimensionamos o descascador agora uma questão muito importante esse descascador ele vai eu vou trazer para cá o que ele vai entregar para nós o descascador descascador ele vai fazer a separação desse lote aqui ele vai entregar para nós três produtos o que o descascador vai entregar para nós quais as separações que ele vai fazer entram dois produtos e saem três o que o descascador vai entregar para nós como resultado do seu trabalho ele vai entregar para nós o verde qual o volume de verde deixa eu apagar essa bacia opa é o baixo é os 10% do verde só preciso aumentar o tamanho do baixo 10% de verde esse descascador vai colocar os mesmos 10% de verde volume 960 litros por hora e esse cara vai para dois caminhos ou ele vai com CD2 ou terreiro vai depender da unidade se tiver duas linhas de descascamento ele passa na primeira e aí a segunda já vai já entra na segunda e se não tiver ele separa no primeiro na primeira linha e vai para o terreiro depois qual o outro produto que ele vai separar café em pergaminho café descascado qual o volume de café descascado quantos litros de café descascado essa máquina vai entregar para nós por hora seria os 6.240 litros do lato do café é menos 50% não é isso 3.120 litros por hora exatamente que é esse volume aqui dividido por dois e ele ainda vai entregar para nós casca de café no volume de 3.120 litros por hora esse cara aqui ele vai virar composto resíduo resíduo sólido né e aí é muito importante a gente entender agora o que que vai fazer com esse café descascado esse café descascado ele vai ser vai se manter como descascado ele vai ser despoupado ou ele vai ser desmucilado entendam se ele for descascado ele vai para o terreiro certo se ele for descoupado nós teremos 3.120 litros por hora vezes 3 horas de trabalho qual é o tamanho do tanque de fermentação vai ser um tanque de fermentação de aproximadamente 10 metros cúbicos 3.120 vezes 3 horas de trabalho um tanque de fermentação de 10 metros cúbicos ou seja 1 por 1 por 1 por 10 de comprimento 1 de profundidade 1 de largura por 10 de comprimento ou 2 tanques de 1 por 1 por 5 ou 2 tanques de 1 por 1 por 3,5 que seja e aí você já tem a quantidade de café o tamanho do tanque que precisa a quantidade de água para encher ele agora se for um café desmucilado se eu quiser fazer a retirada dessa mucilagem por uma máquina qual é a capacidade de trabalho que essa máquina deverá apresentar agora eu vou trazer de novo aquele slide esse slide não essa imagem aqui que fala sobre os desmuciladores então vocês vão olhar aqui agora ó desmuciladores qual desmucilador vocês acham que é o indicado para essa propriedade lembrando a capacidade de trabalho a demanda de café dele é 3.120 litros de café por hora qual é o desmucilador que nós vamos recomendar para esse produtor alguém quer fazer alguma sugestão desmucilador 1 então exatamente 3.3.500 isso exatamente é o desmucilador 1 nós vamos colocar aqui ó um desmucilador 10.001 que tem capacidade de trabalho de 3 a 3.5 metros cúbicos por hora e nós estamos com a nossa unidade já definida aqui ó deixa eu marcar aqui em amarelo nossa unidade já está definida nós temos uma moega cadê uma moega de 10 metros cúbicos por hora um lavador 3 10 metros cúbicos por hora um descascador 1 de 7 metros cúbicos por hora e um desmucilador 1 com capacidade de 3 metros cúbicos por hora e todas essas máquinas funcionam sincronizadamente mudou a maturação muda a regulagem ou nós aumentamos a quantidade de café ou nós diminuímos a quantidade de café mas a máquina funciona mudamos a quantidade de café mas não se muda a regulagem desculpa falei enganado então esse é o raciocínio para o dimensionamento de uma unidade de processamento pós-colheita equalizar as máquinas em função dos volumes que vão sendo fracionados todo o café ele é particionado à medida que ele evolui na unidade de processamento pós-colheita ou seja chega na moega todo o volume o lavador separa o descascador separa e o desmossilador recebe o café descascado que é entregue pelo descascador vocês entenderam as questões relacionadas aos destinos do café via úmida? deixa eu escrever aqui em vermelho para eu não confundir ninguém isso aqui tudo a partir daqui é onde que está é via úmida úmida está certo? alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas contas aí? se vocês não têm dúvidas eu vou parar a apresentação e vou abrir para vocês aqui um site vocês estão visualizando aí já um site da Pinhalense vou colocar aqui na página inicial a Pinhalense é uma das empresas mais dinâmicas em termos de máquinas da mesma forma que tem outras que eu vou mostrar para vocês no meu site da Palina daqui a pouco são empresas de renomado renomado histórico muito conhecidas e tudo mais no site delas aqui você tem linha de produtos café cacau macadâmia tem tudo aqui que vocês podem trabalhar no futuro e nós vamos trabalhar com linha de produtos para café aqui tem os implementos colhedoras colheitadeiras benefício úmido que é o foco da nossa conversa aqui hoje secagem benefício sebo re-benefício tudo isso aqui eu vou falar para vocês vamos entrar aqui em benefício úmido benefício úmido ao lado existem aqui todas as séries os tipos de equipamentos abanadores descascadores deslossiladores lavadores peneiras tubulares que no caso são os peneirões eu vou ver se tem um vídeo de algum aqui trabalhando para vocês ver vamos ver se tem algum deles aqui funcionando essa parte do site eu não entrei não, não tem não tem funcionamento deles aqui mas aqui tem a capacidade de trabalho eles trabalham com capacidade de 6 mil quilos e 8 mil quilos hora dois equipamentos muito interessantes e funciona o seguinte o café entra por essa moeda aqui e vocês percebam que ele é inclinado o café à medida que ele chega aqui esse cilindro vai rodando eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco esse vídeo vai rodando esse cilindro vai rodando o café menorzinho aquele boinha já mais sequinho ele vaza cai nessa calha e cai nessa primeira saída aqui o outro café que não consegue vazar pela peneira ele fica dentro do cilindro e ele vai escorrendo nesse sentido até cair nessa segunda segunda saída então ele consegue se separar tem vídeo dele para mostrar para vocês aqui a pouco vou falar para vocês aqui sobre os lavadores o site deles é muito interessante vocês tem lá todos os modelos disponíveis vamos clicar aqui nesse modelinho LC todos esses modelos eles tem a informação básica explicando isso aqui é igual o lavador da escola mesmo esquema exatamente o mesmo esquema só que aqui abaixo vem as informações técnicas largura altura comprimento questão de instalação e aí nós percebemos né que estão aqui todos os tipos observem nós temos aqui lavador separador de café LSC lavador separador de café de 5 metros cúbicos por hora 10 metros cúbicos por hora 20 metros cúbicos por hora por que eu estou falando isso com base nessa coluna nessa tabela LC05 5 litros por hora 5 mil litros por hora todos esses aqui são de 5 mil até 5 mil litros por hora só que esse aqui é aquele carro pé de boi esse aqui tem vidro e direção esse aqui tem vidro e direção airbag e multilite é a mesma reflexão esse aqui é o lavador de 10 lavador separador de café 10 10 metros cúbicos por hora todos esses aqui é o mesmo modelo só que esse cara aqui é o pé de boi esse aqui até esquenta o banco em dia frio aí ele tem abanador sugador de casca sugador de pauzinho é uma série de estruturas interessantes que estão disponíveis equipamentos que são colocados antes de o café chegar para facilitar essa separação do café por densidade e a mesma coisa com o de 20 então a capacidade por hora é a mesma porém ele tem outros outros equipamentos que auxiliam esse aqui é o lavador puro vamos dizer assim é o pé de boi vamos pegar aqui um outro exemplo esse cara aqui desculpa eu queria pegar o grandão ele está voltando e pega esse camarada aqui olha esse cara aqui é o mesmo equipamento aqui embaixo só que ele vem com a bica de jogo em 3 níveis ele vem com sugador de impurezas certo então o café já vem sendo preparado para que ele chegue aqui sem folha sem pedra sem pauzinho sem terra consequentemente esse equipamento fará um trabalho mais bem feito tá então a diferença está nos acessórios que vão auxiliar esse equipamento então quando a gente clica é nesse cara aqui nós chegamos na mesma tabela tá nós chegamos aqui embaixo na mesma tabela opa opa vocês entenderam aqui está o peso deles né tudo 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 capacidade em tonelada capacidade em litro demanda de energia para esses caras ou seja esse cara aqui trabalha com dois motores esse aqui trabalha com três motores esse aqui trabalha com um, dois, três, quatro, cinco motores tá então já tem toda a demanda elétrica demanda em termos de capacidade que ele vai ficar cheio tá em todas as dimensões dele aqui em termos de largura, altura tudo isso que está nesse mapa é um site bastante interessante de vocês conhecerem tá vamos ver aqui só mais um detalhe entre as cascadoras de cereja esse equipamento aqui que é para uma colheita seletiva unidades pequenas né aqui é moega e essa moega divide por um descascador da esquerda e o descascador da direita na escola nós temos um desse com uma um cilindro só de descascamento para fazer descascamento e experimento ele é simples pequeno o nosso está sobre a mesa capacidade 250 500 e mil litros por hora e existe ainda a linha Econoflex né o Ecosuper que começou com o Econoflex atrás e no Ecosuper o Ecosuper é um equipamento que possui aqui a moega de recepção aqui dentro o cilindro de descascamento aqui a saída de verde aqui o peso né se quiser descascar mais ou menos maior concentração de frutos segura mais essa janelinha e esse café já cai sobre o separador de cascas né que eu vou mostrar para vocês o vídeo daqui a pouco e esse produto já vai entregar as cascas de um lado e o café descascado de outro e esse café descascado vai ou não para o mesmo cilindro aqui um videozinho dele aqui ó dessa linha de processamento da minha lência que é bastante interessante vamos colocar umas paradas aqui aqui é a vista aqui é a vista da moega né percebam que aqui os frutos estão todos misturados aqui é uma vista né da parte de baixo já aqui a moega que nós vimos de cima esse equipamento coloca o café num abanador percebam que esse abanador funcionando aqui ó tá vibrando esse abanador joga a casca perdão as folhas para cá joga as folhas para cá e o café vem por gravidade caindo nessas peneiras até atingir a bica essa bica de jogo ela faz a separação da sujeirinha mais fina e vai jogando o café é para essa parte mais baixa que é dentro da caixa observem o funcionamento tanto desse abanador quanto dessa bica e dessas duas bicas de despejar que elas encaminham o café é nessas boneguinhas ou nesses carrinhos aqui aqui do lado de cá sai o café mais denso e do lado de lá o café mais seco mais leve que é o boia aqui a saída do café mais denso e lá a saída do café mais pesado perdão mais leve aqui o boia aqui o verde mais maduro características poucos frutos muito secos mais maduros e verdes esse cara muito fruto mais seco muito verde sim muito verde xoxo provavelmente aqui uma vista geral o café vocês percebam que ele vem desse lado de cá que é o lado que está alinhado com a bica então aqui tem o abanador ele joga para a bica e a bica vem do lado de cá onde está a série de café boia esse café continua reto apoiando o outro a fundo e é ajudado pela cedrica do lado oposto essa parte aqui ela fica atrás do separador de café denso que ela é responsável por separar pequenas impurezas e ainda pedras bom o lavador está aqui embaixo aqui está a moeda onde está o café o lavador está aqui embaixo atrás dessa carreta acoplada nesse trator e aqui tem o elevador que joga esse café na série de processamento guia única bem aqui é a série de processamento guia única que vocês vão ver funcionar agora esse aqui é o pideirão tá percebam que essa aqui é a vista de cima da moeda para o abanador então aqui está a moeda o café desce para o abanador joga para lá vem para o lavador da pique de jogo da pique de jogo para o lavador está repetindo algumas imagens é a visão novamente que o café mistura de frutos o abanador colocando folhas para cá e o café cair na pique aqui aqui o funcionamento do pideirão percebam que os frutos mais secos tendem a passar e os frutos que são maiores tendem a permanecer o pideirão está aqui essa imagem é bastante interessante essa máquina aqui se chama removedor de cascas ou separador de cascas o café que está caindo aqui é o café que está vindo do descascador aqui em cima esse café cai aqui as cascas são jogadas para a lateral e o café é direcionado para dentro da máquina para uma saída exclusiva para o café separado já da casca observa o funcionamento o que vocês estão vendo voando aqui chega café em pergaminho e casca tudo misturado essa máquina separa o que está caindo aqui são as cascas o café ele é encanado para dentro da máquina o que cai aqui é casca aqui é a saída dessa máquina que joga o café com essa rosca sem fim o café já descascado perceba o que está caindo é café descascado esse café está sendo deslocado para o desmucilador zero água então aqui em cima como eu falei para vocês é o descascador e jogando aqui no separador de casca aqui é a saída do verde tá todos esses equipamentos estão jogando o verde aqui nesse mesmo encanamento funcionamento em série cada máquina com capacidade de 7,1 litros hora aqui é a saída do café descascado olha como que ele sai aqui é a saída do café descascado já sem a casca perceba que ele não está indo na água ele está escorrendo com gravidade com a mucilagem perceba que ele é pegajoso e ele ainda está com a mucilagem porque ele está com a mucilagem todas essas máquinas estão direcionando o café para o desmucilador perceba que o que está chegando aqui é o café descascado tem um pouquinho de casca tem um pouquinho de casca tem um pouquinho de verde que sai na peneira tá essa casca depois ela sai também do beneficiamento mas aqui é o café descascado ou seja o grão de café dentro do pergaminho e ainda o pouco de mucilagem presente esse café está sendo colocado no desmucilador olha só a presença da mucilagem muito marcada aqui e aqui a saída do café já desmucilado aqui não é possível fazer essa percepção tão clara mas esses grãos de café aqui estão já sem a mucilagem que foi retirada pelo atrito do desmucilador aqui a saída do verde provavelmente provavelmente essa série tem linha de CD1 e linha de CD2 observem alguns maduros presentes tem alguns frutos maduros que estão presentes ali esses frutos eles não descascaram porque o objetivo dessa propriedade é fazer linha de café 1 e linha de café 2 linha de café 1 só maduro e linha de café 2 com uma forçação maior uma força maior para poder descascar o verde aqui a casca e terminou o vídeo tá? isso aí da linha da pinhalense e além disso existe ainda os desmuciladores os desmuciladores eles fazem como eu disse para vocês o atrito entre o café e a máquina e a água para retirar esse processo tá? então aqui é um desmucilador eles tem aí algumas capacidades né? quantidade DMP0 2000 DMP1 3500 DMP3 5000 o 4 6 o 5 9000 litros por hora pelas nossas contas deixa eu lembrar aqui nós recomendamos o DMP o desmucilador 01 com 3.000 a 3.500 litros por hora que é exatamente esse cara aqui ó perdão? esse cara aqui ó nós usamos então além dessas informações da Pinhalense existem as informações da Paline mesma coisa tá? tem aí todos os equipamentos pensar aqui eles tem linha linha da fazenda abanadores alimentadores de café alimentador de palha aeradores bicas caldeiras carrinhos tem tudo aqui vamos lá lavador como eu falei pra vocês esses caras tem um de 35 metros públicos aí eles terão um de 5 um de 10 um de 20 quando clica aqui tem acesso ao equipamento tá? tem acesso aí ao equipamento todas as informações e a questão aqui do dimensionamento vou clicar aqui ó o de 5 as dimensões o de 10 e o de 20 5 5 mil litros por hora 10 10 mil litros por hora e 20 mil litros por hora e eles ainda tem esse cara aqui de 35 então tem equipamento pra todo mundo tá? se nós voltarmos aqui no site vamos falar aqui sobre os descascadores que eles ainda insistem em chamar de desboupadores descascadores manuais portáteis e as variações né? aqui já com peneirão mesma série esse aqui o eco-móvel que vai em cima de trator olha isso aqui ó esse equipamento aqui muito semelhante àquele da pianense capacidade 6 mil litros por hora aqui ó capacidade 6 mil litros por hora café entra por aqui o peso segurando a saída verde o separador aqui já em cima tudo muito semelhante tá certo? então turma esse foi o conteúdo que eu preparei pra poder trazer pra vocês hoje dimensionamento de unidade de processamento pós-colheita e mostrar pra vocês o que tem disponível hoje no mercado em especial nos sites da pianense e no site da pagina peço que vocês verifiquem por favor essas contas que vocês repassam essas contas e eu vou colocar agora uma atividade pra essa pra esse exercício pra essa pra essa aula de hoje sobre imunidade de processamento pós-colheita tchau